E aí, fantasmas! Sejam muito bem! Vimos ao Ligengar e é a nossa sexta semana das Tierlices hoje com a região de Kalos, justamente a sexta geração da franquia. Então hoje eu vou rankear todos os Pokémon de Kalos do mais bonito pro mais feio, ou do mais feio pro mais bonito, e eu convido vocês a fazerem isso também, beleza? No comentário fixado vai ter um link te levando até o Tearmaker, que é onde eu faço, e depois você posta isso lá no Twitter, no link que também vai tá no comentário fixado do meu Twitter, beleza? Ou então você só posta com a hashtag Ligengar Tierlices. Bom, é isso, essa é a explicação que eu dou em todo o início de vídeo dessa série, e também agora eu vou dar aquela mendigada pedindo o seu like pra você se inscrever no canal, pra deixar um comentário aí me dizendo qual é o seu Pokémon favorito assim de geração, e checar, por favor, se a sua sinetinha de notificações está ativa pra você receber todos os meus vídeos, beleza? Vocês podem fazer isso? Vou esperar um pouquinho, façam aí na sua casa. Manda ele fazer, Richard. Fala, faz. Beleza, o chat tá falando pra você fazer tudo isso, então eu acredito que com essa pressão você vai acabar fazendo, então inscreva-se no canal, clicando no botãozinho vermelho, e tudo isso que eu já disse também. Bom, vamos começar então pelos nossos gloriosos iniciais. Eu acho que diferentemente da região anterior, nova, onde eu considero existir o pior trio de iniciais de toda a história, eu acho que o trio de iniciais de Kalos é bem equilibrado. Temos um muito bonito, um bonito, e um que eu já não vou muito com a cara. Pra mim, o Chespin, ele entra aqui no B. Pra mim, ele é o mais feio das formas básicas. O Fennec é A, e o Fro, que é o mais bonito, eu vou botar S, ok? Só que, o inicial mais feio da história é o Quilladin. Então, o Quilladin pra mim vai pro D, beleza? O Chesnot eu vou botar em C, o Brayson eu vou botar em B, o Delphox eu vou botar em A, o Frogadier eu vou botar em A, e o Greninja eu vou botar em S. Eu sei, vocês vão falar que eu sou modinha, mas o Greninja pra mim é incrível, é absurdo, o mais bonito de Kalos. Então, ok, olhando aqui pra minha tier list, já parece bom a forma como eu distribuí os iniciais, eu realmente acho o Quilladin muito bizarro, por isso ele, se eu não me engano, tirando o Nova, é o primeiro inicial que eu boto na tier D, eu acho. Posso estar equivocado, mas eu acho que é. Enfim, vamos em frente então com Bunnelby e Diggersby, que eu acho que são pokémons que merecem só tier B mesmo. Eles não são feios, eu acho que são pokémons ok, o Diggersby é um pokémon bem forte, mas eu acho que eles não são nem tão marcantes, nem com designs tão inspiradores, digamos assim, a ponto de botar acima dessa aqui que é a tier intermediária. Não acho eles feios, mas também não acho eles geniais não, nem tão bonitos a ponto de ficar lá em cima. Vamos em frente com o Flatlin, eu acho que o Flatlin merece um A, o Flatender eu já vou descer aqui pro B, e o Talonflame, por mais bonito e poderoso que ele seja, eu acho que o Talonflame merece um tier A, eu acho que ele não chega no patamar do S. Ok, o Talonflame é um pokémon de fogo, que é um tipo muito popular, o Talonflame é uma ave regional, que todo mundo pega no início da jornada, então muita gente já usou Talonflame. E pior de tudo, é um pokémon do Ash, que aumenta exponencialmente a popularidade. Além disso, na sexta geração o Talonflame tinha uma habilidade, Gale Wings, que era muito bufada. Ela foi nerfada depois, mas na época de Kalos ela era muito OP. Então tudo isso eu acho que vai fazer muita gente botar o Talonflame no ranking S, mas pra mim o A tá ideal pra ele, beleza? Vamos agora aqui com a nossa gloriosa linha evolutiva do inseto regional. Scatterbug, Spupa e Vivillon, se eu não me engano. Então eu vou botar aqui o Scatterbug no C, porque eu acho ele bem feio, o Spupa eu acho ele igualmente feio no C, porém, numa reviravolta de acontecimentos, o Vivillon vai para S, senhoras e senhores. Quem me acompanha mais próximo, diariamente, sabe que Vivillon é o meu inseto regional na forma final favorito de todos os tempos. Eu adoro Vivillon, eu acho que a mecânica que foi inserida a Vivillon na sexta geração é demais. Mas uma das coisas mais legais que eu já vi Pokémon fazer, basicamente, dependendo de onde você jogava o seu Pokémon X ou Pokémon Y, a Vivillon que você capturava tinha uma pattern diferente, um padrão das asas diferente. Então existe uma grande variedade de Vivions no mundo e era um dos objetivos da galera que jogava a sexta geração lá na época de, sei lá, 2013, 2014, completar essa Dex de Vivillon. E, além disso, tem uma Vivillon com a pattern de Pokébola, que é muito linda, é uma das minhas favoritas, que foi distribuída em evento. Então, tudo isso, a beleza do Pokémon é um Pokémon interessante, que eu gosto de, às vezes, usar em tiers mais baixos, com Quiver Dance e tal. E também o lance da variedade de formas, eu acho que tudo isso forma um dos insetos regionais mais legais. Mas, Dili, você gosta mais da Vivillon do que do Butterfree? Sim. Mais da Vivillon do que da Vidro? Sim. Então, Vivillon, pra mim, é o inseto regional mais legal que a gente tem até hoje, beleza? E olha que a gente tem novos insetos, que eu vou falar nas próximas semanas, bem bonitões. Vamos em frente, então, com o LitLeo e sua evolução Pyro. Eu vou botar o LitLeo no B, que eu acho ele meio sem graça. Enquanto os dois Pyro, eu acho que A é justo para ambos, beleza? Particularmente, eu gosto mais do Pyro Armacho, porque eu acho que a juba dele é mais interessante do que essa da Pyro Fêmea. Vira quase uma crina, né? Um cabelo, um rabo de cavalo. Eu gosto muito dessa juba multicolorida do Pyro Armacho, mas eu acho que os dois são bem bonitos. Então, eu boto os dois juntinhos aqui no A. Flabebê, Floette e Florgias. Cara, eu não sou o maior fã dessa linha evolutiva, não. Então, eu vou botar o Flabebê no B, vou botar a Floette no A e vou botar o Florgias no B. Por mais que eu não seja tão fã deles, eu não acho que eles sejam feios. E acho que a Floette tem um simbolismo a mais do que os demais. Muito claro, vocês já devem estar imaginando, por conta do AZ, da Guerra Infinita, da Floette Eterna do AZ. Quem já jogou Pokémon XY, conhece a história. E quem não jogou, pode conhecer assistindo o vídeo que eu já postei aqui no canal, beleza? Então, Floette no A e as suas outras formas, digamos assim, evolutivas no B. Skiru é um Pokémon que eu acho muito subestimado. Então, eu vou botar o Skiru no S. Eu acho que ele tem um rostinho de fauno muito fofo. Acho um Pokémon muito bonitinho. Pra mim, é Tier S, beleza? Enquanto o Gogolt, aí pra mim, ele já é mais esquecível. Eu vou botar no B. Gosto mais do Skiru do que do Gogolt. Panchan é A e Pangoro é A. Eu gosto deles. Eles têm uma mecânica de evolução diferente, o lance de golpe do tipo noturno lá. Então, eu gosto. Acho que tem uma sinergia interessante nessa linha evolutiva aqui. Por isso, eu vou botar eles no A. Furfur. Cara, eles tentaram. Eles tentaram fazer algo diferente. Mas não rolou. Por isso, o Furfur pra mim é D. Eu não gosto do Furfur, mano. Acho o design dele bem feio e simples ao mesmo tempo. Ele é só um grande poodlezão. Ou sei lá qual o nome daquela raça de cão que é um poodle grande. E eles se inspiram claramente no lance de moda. Afinal, Carlos é inspirada na França. E por isso, o Furfur tem várias formas de ser tosado. Uma previsão feio. Beleza? Então, pra mim, o Furfur é D junto com o nosso glorioso Quillard. Vamos de Asper aqui. Eu gosto do Asper. Pra mim, o Asper é A. Ele tem esse olho vidrado, que eu acho bem bizarro. E aí, temos duas formas do Meowth. Que, infelizmente, aqui tá parecendo só a forma masculina do Meowth. Eu acho que essa aqui é masculina ou feminina? Eu acho que essa aqui é feminina. Mas, de qualquer jeito, as duas formas do Meowth é que eu botaria no ranking B. Minha linha evolutiva favorita de Carlos, com certeza, é essa aqui. Então, eu já boto o Roned no S. Porque eu gosto muito dele. Acho ele simples, porém, perfeitinho. Aí, o The Blade é dois Roned, né? Então, eu vou dar uma caidinha aqui pro A. Basicamente, ele é a junção de dois Ronedes e a fita presa ao seu cabo, em vez de azul, é roxa e rosa. Eu gosto de roxo, mas não tem muita criatividade aqui. E aí, o Age Slash volta pro S. O Age Slash tem uma mecânica de batalha muito inovadora na sexta geração. Que é o lance da forma ofensiva, da forma defensiva. E aí, ele muda de forma quando ataca. Se usar o King's Shield volta, a forma escudo. Então, eu gosto muito de tudo. O design dele é legal. Tem o tipo fantasma que é o meu favorito. E ele é um Pokémon muito AP na sexta geração. Até hoje, é um Pokémon que pode ser bastante utilizado em batalhas, beleza? Bom, vamos em frente com o nosso Pokémon proibido. O Spritzy, que não pode ser mencionado nas lives. Brincadeiras à parte. E eu acho que tem um design interessante. Talvez das fadas de Kalos sejam uma das minhas favoritas. Pelo menos das fadas puras, né? Digamos assim, os Pokémon que tem tipo fada pura. Seja a minha favorita em questão de design. Mas, mesmo assim, acho que não vale muito a pena de botar no A. Eu acho que o Spritzy não chega no patamar desses outros Pokémon, na minha opinião. Então, eu vou botar o Spritzy aqui. Vou botar o Matisse em C. E aí temos Swillix e Slurpuff. Eu boto o Swillix no C e o Slurpuff no C também, beleza? Vamos em frente com mais dois Pokémon. Agora temos Inkey e Malamar. Pra mim, ambos são A. Tem muita gente que estranha o Malamar. Mas eu gosto muito do conceito dele ser meio que um gênio maligno. Um Pokémon ruim mesmo. No anime mesmo, ele várias vezes foi retratado de uma forma mais maligna. Eu gosto disso. Pokémon não é coisa pra criança, não, mano. Então, eu gosto muito do Malamar. E o Inkey, eu também acho que tem um design simples, bonito. Já falei em alguns outros vídeos. Eu acho que conforme o passar das gerações, eles acertaram cada vez mais na forma básica dos Pokémon. E o Inkey, pra mim, é um grande exemplo disso, beleza? Esse aqui é polêmico. Cara, eu vou salvar o Dwebble, viu? Eu vou salvar o Dwebble. Eu vou botar ele em B. Agora o Barbarco, eu não tenho como salvar, não. O Barbarco, pra mim, é muito D, mano. Mas é muito D. Não tem nem como, mano. Tipo, o Dwebble é ok, velho. Eu fui bem generoso com o Dwebble em B. Eu acho que o Dwebble em C talvez fosse até mais justo, mas eu vou botar ele em B mesmo. Agora, o Barbarco não tem como salvar. Dwebble, não. Não é Dwebble. Dwebble é o de Nova. Esse é o... Bynacol, Bynacol. Enfim, Bynacol, pra mim, é B. Talvez ele no C fosse até mais justo, mas eu vou botar ele no B. Vamos agora com o Scralp e Dragalge. Cara, eu gosto do Scralp, eu acho ele bonitinho. E eu lembro que o Dragalge, na época, foi um fenômeno, por causa da sua tipagem dragão e venenosa. Que era uma parada meio única, né? Hoje, já temos o Eternato junto com ele. Mas, em questão de design, eu não sou muito fã, não. Então, eu vou botar o Dragalge no C. Clowncher e Clowncher. Eu gosto do Clowncher. Vou botar ele aqui no B. E o Clowncher, eu acho que ele pode ficar no B também. Os dois são meio que ok. Heddy Optile e Heddy Lisk. Eu vou botar, na forma básica, no B. E o Heddy Lisk, eu vou botar no A. Eu gosto do Heddy Lisk. Tyrant e Tyrantrum. Pra mim, ambos são A. Gosto muito desses fósseis. Amora e Aurorus também acho que são A. Acho que são dois dos fósseis mais legais que a franquia já teve. Acho que eles têm designs bem, bem bonitos mesmo. Um mais agressivo e outro mais belo, digamos assim, né? Mais classudo. Mas acho que eles se complementam bem como dupla de fósseis. Silvion. Tranquilamente, S. Acho que é um dos S mais fáceis que temos em Kalos. Eu acho difícil alguém não concordar que Silvion é S, mano. Sinceramente, tipo Fada, Evilution. Se alguém discorda do Silvion no S, eu não sei não. Raul Lucha pra mim é S também, tranquilamente. Deden, eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu vou botar no B. Carbink pra mim é C. Ai, mano, o pseudo-lendário de Kalos. Eu sei. De novo, a gente vai cair naquele lance de um Pokémon do Oeste que acaba ganhando muita popularidade. Mas em questão de design, eles não me convencem. Então pra mim, todos eles, Gumes, Ligo e Gudra são B. E olha que eu tô pra dizer que talvez Gudra fosse até C, mas eu vou deixar no B, beleza? Nenhum deles me convence muito, não. Eu sei que eles são fofinhos, blá blá blá, Pokémon do Oeste, mas não rola. Clef, que é um Pokémon Objeto, eu gosto de acolher os Pokémon excluídos. E muita gente exclui Pokémon Objeto, por isso Clef, que pra mim é A. Funtamp também é A. Trivenant eu gosto, mas eu acho que eu deixo no B, porque eu gosto mais do Funtamp do que do Trivenant, beleza? Pump, Cabo, B. Girlgeist, B também. Ok, temos os telhinhos de Kalos. Avalug e a sua forma básica, que eu não vou lembrar o nome por nada nesse mundo, mas o chat rapidamente vai começar a comentar aí. Eu acho que o Avalug é B. Eu acho que os dois são B na real. Eu não acho que eles fez, não. Eu gosto muito do lance do Avalug em Sword and Shield aparecer no meio do oceano, como se fosse um verdadeiro iceberg, tá ligado? Eu gosto muito disso no Avalug. E o Bergmite, eu acho que ele faz uma ponte legal. Como forma básica, eu acho ele ok. Então o Bergmite e o Avalug no B me parece justo. Noibite pra mim é B e Noivern pra mim é A. Eu acho o Noivern um pokémon muito legal. Ele tem todo um design interessante, mas pessoalmente não chega ao ponto de um S. Eu não tenho um vínculo tão forte assim com esse pokémon a ponto de botar ele no S, mas reconheço que ele seja um pokémon extremamente bonito. Vamos aos lendários. E aqui, meus amigos, segurem o coração, beleza? Xerneas, eu acho que assim como o Sylveon, não existe um ser que seja fã de pokémon nesse mundo que não bote o Xerneas no S. O Ivelton, aí eu já boto no A, beleza? Eu acho que o Zernes é mais bonito. O Ivelton é bonito sim também. Eu gosto do Ivelton, mas o Zernes é S e o Ivelton é A. Vamos aos Zygards. Pra mim o Zygard na forma normal é A. O Zygard Complete Form é B. Acho um pouco too much. E esse aqui, meus amigos, por mais que seja esquecido no rolê, pra mim é S. Porque eu acho o design dele bem legal. Vamos contextualizar e lembrar que na sexta geração, em XY, a gente só joga com esse Zygard aqui. E aí depois a gente descobre que ele tem novas formas, a completa e a forma 10%. Então a gente, eu pelo menos, quando eu olhava pro Zygard, eu não via uma forma cachorro ou lobo pra ele. E aí depois surge isso aqui, eu acho ele muito bonito. Temos aqui Dayance, infelizmente não tem a Mega Evolução da Dayance. Eu acho que a Mega Evolução talvez eu colocasse no S, mas a Dayance sozinha eu boto no A. É um Pokémon bonito, um Pokémon forte, mas não chega pra mim no patamar do S não. Rupa. Aqui pelo menos tem as duas formas do Rupa. E temos o Volcanion. Vamos botar logo o Volcanion aqui no B? Porque eu acho que o design do Volcanion é bizarro, ainda que ele tenha uma coisa que muita gente pedia. Que era um Pokémon do tipo Fogo e Água. Então o Volcanion representa isso, esse pedido da comunidade. Mas o design dele pra mim não é tão interessante, então eu vou botar no B. Agora Rupa Unbound e Rupa Confined é difícil pra mim, cara. Olha, esses aqui foram por muito tempo os meus míticos favoritos. Então eu vou botar o Unbound no A e vou botar o Rupa Confined no S. Mas com muita vontade de botar o Unbound no A também. Mas eu vou botar assim. Eu acho que é essa a minha tier list. Vamos dar uma revisada aqui pra ver se algo muito bizarro tá aparecendo. E aí, chat? O que vocês acham? O que vocês estão magoados aqui comigo? Concordo 95% glória a seus. Obrigado, senhor. Tá razoável, mas... Não, não. Vocês não tem noção. O chat falou que minha tier list tá mais ou menos. Pra mim isso é um grande elogio. 90%. Que isso. Então, senhoras e senhores, eu vou encerrar esse vídeo. Porque depois de uma rápida deliberação com o meu chat que tá aqui embaixo. Dessa vez não é nem meme. A gente meio que concordou. Vai chover hoje, hein? Dessa vez o chat concordou comigo. Só que, claro. Quando o chat da Twitch concorda comigo. O chat do YouTube vai discordar. Então, pode começar sua avalanche de hate aí nos comentários falando qual Pokémon que eu botei muito embaixo e você discorda. E qual Pokémon que eu botei muito em cima e você discorda também. Começa sua avalanche de hate. Mas, por favor. Não esquece do like no vídeo. De se inscrever no canal. E de compartilhar o vídeo com os amigos. Além de ativar o sininho de notificações. Por favor. Tudo isso é muito rápido. Você vai fazer agora. Porque o chat também vai pedir pra você fazer. É grátis. E ajuda muito o canal e o seu criador de conteúdo favorito. Não tô falando que eu sou seu favorito, não. Então, faz isso com todos os criadores que você acompanha, beleza? Like, comentário, compartilhamento e ativação desse sinetinho aí de notificação. Beleza? O chat tá pedindo. Vocês vão fazer. E com isso eu me encerro agradecendo sempre o apoio de vocês. Muito obrigado por tudo, Fantasma. Pela voz de sempre. E até a próxima.